Olá, amiguinhos! Hoje vamos explorar as maravilhas do fundo do mar e descobrir um animalzinho muito especial. O cavalo marinho. Os cavalos marinhos são criaturas incríveis. Eles vivem no fundo do mar e têm uma cauda enrolada, igual a de um cavalo. Parece um conto de fadas, não é mesmo? Os cavalos marinhos são mágicos. Eles podem mudar de cor para se camuflar e se esconder dos predadores. Assim, ficam protegidos. Os cavalos marinhos são nadadores especiais. Eles nadam na vertical, como se estivessem subindo e descendo pelo mar. Os cavalos marinhos adoram comer pequenos camarões e plâncton. Eles têm um focinho longo para capturar a comida. Os cavalos marinhos são muito apaixonados. Eles dançam juntos, segurando as caudas, como se estivessem se abraçando. Sabiam que é o papai cavalo marinho que carrega os ovos? Isso mesmo! Ele tem uma bolsa especial onde guarda os ovos até eles chocarem. Os cavalos marinhos são importantes para o oceano. Eles ajudam a manter o equilíbrio do ecossistema comendo pequenos animais e sendo parte da cadeia alimentar. Os cavalos marinhos vivem em família. Eles são muito amigáveis e gostam de nadar todos juntos. Quando os filhotes de cavalos marinhos nascem, são muito pequenininhos. Eles se agarram na cauda do papai para se proteger. E assim, nossos amiguinhos conhecemos dez fatos sobre o encantador cavalo marinho e suas maravilhas no fundo do mar. Esperamos que tenham adorado essa aventura submarina. Não esqueçam de deixar um super like nesse vídeo para espalhar ainda mais alegria e conhecimento pelo oceano. Se vocês querem acompanhar mais aventuras subaquáticas e descobrir os segredos do mundo marinho, não esqueçam de seguir o nosso canal da Fritos.tv. Assim, vocês não perdem nenhum episódio repleto de diversão e aprendizado.